Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca De cueca De cueca Tô com o sonho de comer todas as canjonas da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca De cueca Tô com o sonho de comer todas as canjonas da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca De cueca De cueca Tô com o sonho de comer todas as canjonas da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca De cueca Tô com o sonho de comer todas as canjonas da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Mas fica danado.